Como eu fiquei preso nas backrooms dentro de um servidor de Minecraft? Eu estava criando a minha base secreta no servidor, só que eu taquei uma pérola do fim e algo muito estranho aconteceu. Eu parei nessa área estranha que parecia infinita. E o pior de tudo, eu perdi todos os meus itens, inclusive o item mais aro desse servidor. Lá dentro eu encontrei algumas coisas muito estranhas, como mensagens bem ameaçadoras e também players que já estão desaparecidos. O problema é que eu não posso morrer nas backrooms, senão eu nunca mais vou voltar. Ficou curioso? Então o link tá aí na descrição pra você acompanhar essa aventura.